Maria Alcésio, Fortaleza, Malóquia, Bom Jesus, Os Abridos, Paragama A tarde de vós, eu pago, na paróquia, Bom Jesus, Os Abridos, Paragama, Fortaleza, Ceará A tarde de julho, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2014, a Igreja Malóquia, o Senhor Bom Jesus, Os Abridos, Fortaleza, Ceará, às 19h, em missa prestigiação do Pernambuco Padre, Fernando Bruno Campaio Nossa, que irá nos formar a definar o Mão de Jesus dos Abridos, e concederá-lo pelo Sobrevídeo dos presentes, com a presença de participação de religiosas, de grande porção do povo de Deus, Correio do Gonçalo, como Paulo, da qual é o que é o que é o que é o que é da Casa, Fortaleza, o Evangelho do Padre Silva, Aparecido da Silva, da Sociedade do Divino Salvador para os Salvadorianos. A celebração foi apresentada com a participação de grande número de mulheres, vindos e várias comunidades, e com a presença do Evangelho do Senhor Padre Alvaro do Marconiano, Superior Provincial da Comunça Salvadoriana da Sabeira. Padre Jardim Reis, Vitor Vila Luz, acorde e apresenta o Mão do Pabllo. O Pabllo do Senhor Pabllo chamou a atenção das responsabilidades do Mão do Pabllo, bem-tendo com esse movimento do grande centro pastoral. A altura da religião e da paróquia, revela que esse mundo, e a presença do Pabllo, solicitou apoio do ministro ao novo Pabllo, bem-tendo com o crescimento do ator pastoral em comunhão com a Arqueocésia em Porta-Vesca. Após a reunião da provisão do Pabllo, da profissão de freio, de juramento de identidade, seguiu-se a celebração com a apresentação dos símbolos que envolveram a vida do novo Pabllo. Antes da bênção, o novo Pabllo agradeceu a todos pelo carinho e presença. Porta-Vesca, 16 de fevereiro de 2014, seguem as assinaturas do referência do Senhor Padre da região da Pabllo, da paróquia, do Pabllo, da paróquia e da paróquia. Obrigado por seu palco, a região ao vivo do Pabllo, do Pabllo, o novo Pabllo, os padres e os presidentes de eles representantes da comunidade. Aplausos 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 Aplausos